O presidente Michel Temer participou de um encontro em Brasília com mais de 1.500 agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todo o país. O presidente anunciou a assinatura de medida provisória que estabelece, entre outros pontos, a presença obrigatória de agentes comunitários nas equipes de saúde da família e também desses profissionais e dos agentes de combate a endemias nas atividades de planejamento das unidades de saúde. Segundo Michel Temer, a medida reafirma o compromisso do governo com a categoria e com a saúde pública do país. Um trabalho de reconhecimento do valor que vocês têm e que vocês representam para o Brasil. Portanto, meus amigos, e eu reconheço também, Vilda, o trabalho duro. É um trabalho de visitação, é um trabalho árduo e esse trabalho é que está sendo reconhecido pelo governo. São mais de 300 mil profissionais atuando por todo o país, como o agente comunitário de saúde Flávio Rosendo, de Caruaru, em Pernambuco, que faz entre 8 e 10 visitas em domicílio por dia. A gente acaba deixando, cuidando do cidadão e aí ele não vai estar precisando ir para hospitais. Muitas coisas a gente acaba resolvendo, encontrando o problema e às vezes levando até o médico ou trazendo o mesmo médico do PSF na sua casa para que ele possa ser medicado ali e tirar de repente das filas de hospitais. Obrigado.